Acabou! Já? Apertou mesmo essa seringa? Poxa! Vamos falar, o papai agora está sendo vacinado, veio a equipe da prefeitura aqui na nossa casa, tranquilizar um pouco. 0,5, tá? Que é a dose que a gente faz, é um pequitinho, aqui está o Pedro, Ricardo, e aqui é o artístico, gente, olha meu pai, meu guerreiro. Eu vou aplicar uma vacina no senhor, tá? Eu vou aplicar uma encheçãozinha no senhor, tá bom? Rapidinho, tá bom? Aqui, tá? Ó, pode apoiar o bracinho assim, isso, muito bem. Rapidinho, tá bom, seu Elcio? Pode apoiar na barriguinha assim, isso. Papai, você nunca foi tão filmada. É, tatinho. Rapidinho, tá, seu Elcio? Não, pode ir, faz seu trabalho. Amei. Prontinho. Doeu? Não.